Vou consertar esse cabelinho aqui, que ficou amarelo o ovo, porque eu não deixei o tempo suficiente. E eu vou mostrar aqui o que eu vou usar. Ó, eu comprei esse pote colorante da Yamai, ele é o ametista, ele é um roxinho que acaba ajudando a neutralizar o amarelo do cabelo. Eu já tenho aqui o potinho, né, só transferir esse aqui do sachê pro potinho. Eu comprei também, isso aqui eu já tinha aqui em casa, né, moças? Vamos mostrar igual? Ó, essa Ox de 40 volumes. Eu tinha de 30, tinha certeza, mas acabou e eu não lembrei que acabou, então eu vou usar de 40 mesmo. Vou cuidar do tempo, não estourar o cabelo. E pra amatizar, eu comprei essa aqui da Aquaflora, de 6 volumes, tá? E também, meu amadinho Magic Color, que é o amatizador prata. Se eu não usar a tintura, provavelmente eu vou usar só esse aqui, que eu acho que é o mais seguro de todos, tá? O uso do diluído no creme branco. E é isso. Um boquinha, pincelzinho, e aí eu mostro o resultado pra vocês. Preparados? Vamos lá. Antes de tudo, sempre passar óleo. Óleo. Óleo de coco, óleo de semente de uva, o que a gente tiver em casa, pra proteger os fios de danos maiores. Eu vou usar esse aqui da Vita Cap, ele tá? Ó, o meu cabelo, pra vocês terem ideia de como que está, ó. Ele tá bem manchado. Tem umas partes aqui, que tá descolorido, né? Mas passa uma raiz, então eu não vou passar agora. E tem outras partes que... Dá pra ver aí? Que tá bem amarelo o ovo. Então eu vou dar prioridade pra essa parte aqui, ó. Amarelada. Que é onde tava o cabelo virgem, né? Nas pontinhas eu não vou passar tanto, porque eu já tinha no passado descolorido. E é isso. Tá clareando, né? Voltei, não quis ficar muito tempo com a tinta 12.11, gente. Mas ficou bonito. Vamos ver depois que secar, né? Esse vai ser o resultado que eu quero. Eu queria esse cinza, assim, apaixonado, mais acinzentado. Ficou mais esclavado com o amarelo, mas tudo bem. E eu usei muito creme da Novex. Luvei muito. Não usei shampoo na hora de lavar, tá? E tô usando esse levinho aqui pra ajudar a desembaraçar o cabelo e também vou secar, tá bom? Não sei se o levinho tem produção térmica, mas eu então vou passar esse aqui, ó. Blindagem da Novex, que eu tenho certeza que vai proteger termicamente o cabelo. Ó, galera, sobrou aqui, ó. Esta 12.11 da vela. Sobrou bastante. Eu confesso que eu não usei tudo o que comigo, tá? Mas deu certo, tudo bem. Depois eu mostro o resultado pra vocês. E, ó, eu misturei esse creme aqui, ó. Junto com essa 12.11 e o Giaux de 6 volumes, tá? Da Aquaflora. É isso. Eu acho que eu mostro aqui no vídeo. E aí, gente, finalizei com o levinho, ativador de brilho e a recarga Novex. Fizemos arte por aqui. E aí, gente, que será que vai sair esse cabelo, hein, gente? Eu usei essa aqui, ó. Da vela 12.11. Spoiler. Esse produto eu amei. Água de arroz em belez, maravilhoso. Esse creminho aqui é perfeito. Não usei shampoo, usei só ele. Escolorente da Yamaha e... Água de gelada e escolorente também. Da Yamaha que eu amo. Não achei roxo mais, então eu peguei a branquinha e deu certo igual, gente. Depois eu mostro pra vocês. Resultado do cabelo. Vamos soltar pra mostrar pra vocês, gente. Com esse resultado aqui, ó. Tá? Vou chegar na luz que dá pra ver melhor. Esse foi o resultado do cabelo. Olha que brilho, gente. Eu enluvei muito com o creme Novex. Muito. Mas muito. Não usei shampoo, tá? Na hora de lavar o cabelo. E aí, até esse bico. E eu usei também óleo finalizador da Eusef. Eu vou te mostrar o creme que eu usei, tá? Esse creme aqui, ó. Eu enluvei muito, mas muito com esse creme aqui. Não usei shampoo, usei ele. No solo. Esse foi o resultado, gente. E aí? O que vocês acham desse Sarte? Gostaram? E aí? E aí?